Bom dia a todos, gostaria de saudar o senhor presidente Flávio Cassina, demais vereadores e vereadoras, também a comunidade que nos acompanha aqui no plenário e também pelas redes sociais. Como no ano passado, então, venho fazer o convite para a Via Sacra da Juventude, que é uma atividade que acontece aqui na cidade de Caxias do Sul há 15 anos e que, mais uma vez neste ano, os jovens que são articulados pelo setor diocesano da juventude estarão realizando amanhã, às 9 da manhã, nos pavilhões da Festa da Uva. Então, em primeiro lugar, dizer que essa programação, ela leva em conta um aspecto religioso e naturalmente um aspecto cultural. Do ponto de vista religioso, amanhã é feriado, sexta-feira santa, fazemos, na tradição cristã, fazemos memória dos últimos acontecimentos da vida de Jesus Cristo, acontecimentos que marcam também, de alguma forma, a história do Ocidente, a nossa tradição ocidental. E não é demais recordar o quanto essa tradição, ela marca também a nossa região, a nossa cidade de Caxias do Sul, desde os tempos da nossa imigração italiana, porque em qualquer comunidade do interior nós temos nas igrejas a Via Sacra, as suas, as capelinhas, né, e muitas dessas comunidades realizam monumentos também a esses acontecimentos. Então, nos pavilhões da Festa da Uva, nós também temos lá, junto ao Monumento Jesus do Terceiro Milênio, uma escadaria, e naquela escadaria estão as estações da Via Sacra. Então, é um momento de reflexão, de recordação desses acontecimentos, e essa reflexão se dá pelos jovens, pela juventude. Então, quando nós queremos também refletir sobre o papel da juventude nos nossos diversos ambientes sociais, culturais, religiosos, esse acontecimento ele é extremamente simbólico. Os jovens, eles desejam ser protagonistas de tantas experiências, de tantas construções sociais, e também nesse aspecto da Via Sacra da Juventude, do ponto de vista religioso, eles querem rezar, oferecer uma reflexão, mas também eles querem refletir. É por isso que a Via Sacra da Juventude, ela não é só algo realizado do ponto de vista religioso, mas também ela sempre chama atenção para diferentes aspectos. Neste ano também, também nós falamos do elemento da violência, né, sempre aparece no caminho de violência que Jesus sofreu, as cruzes e as violências que os nossos jovens sofrem. Então, essa Via Sacra terá também diferentes aspectos nesse âmbito da violência. Então, nós viemos aqui para convidar a comunidade, convidar os senhores vereadores e vereadoras para participarem dessa atividade e também para realizar diversos agradecimentos. A Via Sacra, ela começou há 15 anos, lá no bairro São José, com os grupos de jovens que se articulavam ali naquela região da cidade, e depois, com a construção do monumento e da Via Sacra, ela passou para os pavilhões da Festa da Uva. Como é que podemos participar? Então, a entrada é gratuita lá pelos portões 1 e, sobretudo, pelo portão 6, que será de maior facilidade para o nosso acesso amanhã, né, e o estacionamento também é gratuito. Para quem deseja ir de ônibus, né, e tem essa necessidade, deve buscar ali na, próximo ao Colégio Presidente Vargas, teremos uma linha de ônibus da Visate a partir das 8 horas. Às 8 horas da manhã, então, teremos esse ônibus. Nós também aproveitamos para fazer alguns agradecimentos nessa Via Sacra, além de ser organizado pela diocese, pela igreja, né, sobretudo envolvendo mais ou menos 50, 60 jovens, desde o roteiro, a parte de figurino, a própria encenação enquanto tal, os atores, né, também são atores amadores, jovens. Nós também temos o apoio da Secretaria Municipal do Turismo, né, então também queremos agradecer esse ano nos oferecendo a estrutura de som, permitindo que seja bem realizado o nosso evento. Também o Samai, a Visate, a festa da UVSA e também, nesse ano, contamos com o patrocínio da cooperativa Cicobi, que está nos apoiando nesse evento. Então, muito obrigado por esse espaço, muito obrigado pela acolhida e que a gente possa amanhã fazer um grande evento. É feriado, né, sexta-feira santa, mas que a comunidade também tenha essas opções, do ponto de vista religioso, as liturgias, as celebrações nas igrejas, né, mas também desse ponto de vista cultural, através dessa Via Sacra, da nossa 15ª Via Sacra da Juventude. Então, muito obrigado, bom dia e bom trabalho a todos. Obrigado.